Essa é uma história agora um pouco mais complicada. Juliana conheceu o marido, o casal vivia um conto de fadas, viagens, presentes, carinhos. No dia do aniversário dela, o marido a levou pra jantar com os amigos aqui em São Paulo. Tudo parecia bem. Até um comentário dos amigos que mudou a história. Ao chegar em casa, Juliana, que estava grávida de três meses, foi agredida. A violência não parou mais. Segundo Juliana, o marido aproveitava quando a mulher estava sob efeito de remédios. E esse homem passou a abusar sexualmente dela. O marido abusando da esposa, dopada. Dois anos de sofrimento. Até que Juliana tomou coragem, gravou um dos abusos. Ela colocou uma câmera escondida e gravou o marido abusando dela. E ela criou coragem para denunciar este homem que agora está preso. O que me chama a atenção é que a cara dele, a gente não mostra e mostra a cara dela. Tem que mostrar a cara desse cara também. Balança. Foram viagens e muitos registros em fotos nas redes sociais. Uma relação que gerou até uma gravidez. Ela viu nele a oportunidade de construir a família que sempre sonhou. Foi tudo muito intenso, muito rápido. No nosso começo a gente viajava, a gente aproveitava, a gente tinha uma relação muito boa. Mas as coisas mudaram. Chutes, pontapés, xingamentos passaram a ser constantes com o tempo. Com três meses de gravidez, no dia do meu aniversário, nós fomos para um bar em São Paulo. Lá tinha um amigo e uma amiga dele. Fizeram algum comentário que ele não gostou. Não sei do que se trata, mas o som estava alto. Sabe quando as pessoas estão falando você simplesmente sorrir? Chegando na casa dele, ele foi para a sacada sem ver um cigarro. Eu achei que ele não iria falar mais nada. Tomei um banho, coloquei um pijama. Estava indo deitar. Nisso ele voltou. Voltou próximo, começou a brigar comigo. E foi onde ele começou a me dar soco, um monte de soco. Ele saiu me socando do quarto dele até o quarto do filho, que é em frente. E me agrediu muito. A violência e as agressões duraram dois anos e ficaram piores com o passar do tempo. A Juliana estava presa na relação porque, segundo ela, era impossibilitada de trabalhar e porque acreditava no casamento. A situação mudou quando ela viu os filhos sofrerem a mesma violência. E foi aí que ela tomou uma atitude. Juliana acusa ainda o ex-marido de abuso sexual em momentos em que ela estava sob o efeito de remédios e sem poder se defender. Foi a denúncia realizada pela vítima que o levou à prisão. Como o caso é um crime grave, com uma pena até elevada de 8 a 15 anos, inicialmente tipificou como estupro de vulnerável, que é quando a vítima não tem a capacidade para oferecer resistência para o ato. A delegacia já fez o pedido para converter a prisão preventiva em temporária até o julgamento. O histórico violento do ex-companheiro é um dos motivos. Ele é contumaz de violência contra a mulher. Ele descumpre a medida protetiva deferida em favor dessa mulher, que é a vítima desse crime. Ele já responde por outros crimes que ele praticou com outras mulheres, inclusive contra a própria irmã. Juliana e os filhos agora reconstroem a vida em outra cidade. Tentam esquecer o que houve para viver em paz. Eu só quero voltar a estudar. Eu só quero conseguir trabalhar. Ter uma vida normal, ter uma vida de paz. Só isso. Meu Deus, essa é uma história que vai dar repercussão em todo o país. O que essa moça viveu, o que ela denuncia, o que ela conta. É realmente uma história muito triste.